Música Sob o patrocínio da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, TCE, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo no Estado do Mato Grosso do Sul, está entrando no ar o programa Pinga Fogo, você pediu e ele voltou. Aê! Meu caro internauta, você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Brasil e dos quatro cantos do mundo. Estamos em Campo Grande e eu recebo nesse momento o candidato a vice-prefeito, vereadora Taíde Nery, que disputa esse pleito eleitoral com a cabeça de chapa, tendo como candidato o candidato do PSDB, o tucano Reinaldo Azambuja. A Taíde Nery é uma das figuras mais representativas das esquerdas da história política de Campo Grande. Começou pelo Partidão, radicado de Três Lagoas para cá, se fez estudante, universitário, se formou e ingressou na vida pública. Um dos mais respeitados nomes, hoje, do cenário político da capital e do Estado. Bom tema aqui, Taíde. Olá, eu que me sinto honrado em poder estar aqui mais uma vez no H News, com você também, que é um dos nossos grandes jornalistas. Me sinto muito à vontade de vir aqui participar com você, internauta, desse debate importante para a democracia, importante para a liberdade, importante para as eleições. Estou à sua disposição, Elisar. O Taíde, como é que você, primeiramente, está conseguindo conciliar o seu mandato de vereador com a sua candidatura a vice na chapa encabeçada pelo tucano Reinaldo Azambuja? Tranquilidade. Eu sou um parlamentar de longa data, estou no quarto mandato. Sempre estive aí envolvido com as questões eleitorais do meu país, desde a primeira eleição, depois do fim da ditadura militar. E eu gosto muito da atividade parlamentar. Acredito que ela acrescenta muito, inclusive, para que nós possamos sentir como está o pensamento plural, já que na Câmara você tem ali os vários partidos, os vários vereadores. E a gente pode, inclusive, ajudar a informar as pessoas, já que hoje a Câmara é online também, é uma oportunidade de a gente estar debatendo a cidade, debatendo as ideias. Eu reputo ser o plenário da Câmara, a caixa de ressonância mesmo desses momentos. Tem que passar pela Câmara o debate da sucessão municipal, senão não seria uma eleição de uma capital ou do município. Então, eu consigo conciliar, não abro mão de estar participando da atividade parlamentar na terça, na quarta e na quinta, ali no plenário da nossa Casa Legislativa. Você se iniciou no Partidão, tem essa marca ainda do Partidão, ninguém perde essa marca, não é? Foi secretário municipal de cultura, vereador por quatro mandatos, disputou campanha de deputado estadual, de senador da República. Agora vamos falar sobre o contexto do momento. Você é saivice de um tucano, não é? Do deputado federal Reinaldo Osambuja, que se lançou candidato a prefeito de Campo Grande, que por sinal é campograndense. Perfeito. Por acaso, foi com a família para Maracajú e se tornou um excelente prefeito de Maracajú, por sinal. Porque a verdade dos fatos você não pode contestar, não é? Como é que você está se encaixando nesse processo da candidatura do Reinaldo? É importante nós resgatarmos aqui um pouco do processo que nos fez sairmos candidatos. Primeiro a prefeito. Eu já tinha, com o retorno à Câmara, anunciado a vontade pessoal e partidária de disputarmos as eleições. Nós consideramos que hoje esse projeto que tem muito consolidado o PMDB em nível de governo, de município, de assembleia e de Câmara, ele é um processo que entrou no seu estado de saturação. E havia necessidade de haver um debate. Eu sempre coloquei isso de maneira muito transparente. A última eleição estadual, em que disputaram André e Zeca, eu fiquei até deprimido, porque o debate não avançou, ficou muito nas vaidades, quem era melhor, e polarizou, empobrecendo aquilo que nós mais queríamos, que era qual o projeto que se defende aí. Então eu me lancei candidato a prefeito e nesse processo estávamos aí construindo uma chapa alternativa, quando também o PSDB resolveu fazê-lo com o Reinaldo Azambuja e no estertor já do registro das candidaturas recebi o convite do Reinaldo Azambuja. E achei por bem, fizemos uma análise do quadro, na questão principalmente de vereadores, as chances, qual a chapa que nós teríamos, e por conta disso, e tendo similaridade de projetos entre o PSDB e o PPS, até porque nacionalmente nós temos aí essa construção que foi do bloco democrático, o BDR reformista, que tinha o PPS, PSDB e o DEM, quando nós lançamos o José Serra na campanha presidencial passada, essa nossa similaridade permitiu que superássemos aí os obstáculos do ponto de vista da estratégia e juntássemos força. Tanto eu como o Reinaldo tínhamos muito fortes a questão de construirmos uma alternativa, abrir o debate, consolidar uma nova postura e novas ideias e ideais, para ajudar na sucessão municipal. E o fizemos, em que pese termos participado do governo do Nelson, do governo do André, achamos interessante que não acompanhássemos esse projeto, já que ele chegou no seu momento de exaustão. Então estamos aqui. Estou muito honrado em estar o Reinaldo, e você disse bem, um cidadão nascido aqui em Campo Grande, ali na maternidade Cândido Mariano, aos 18 anos seu pai morre, ele tem que se mudar para Maracajú, se torna um dos grandes empresários do agronegócio, assume Maracajú por dois mandatos, se torna o deputado estadual mais votado, deputado federal, ficha limpa, consolidado para nós todos, suma-tugosenses, como um quadro em ascensão. E eu acredito que nós dois juntamos aí a nossa experiência parlamentar, também de partido, com a experiência do Reinaldo e um partido forte também. Acho que estamos ajudando na democracia. Estou conversando aqui, meu caro internauta, com o candidato a vice-prefeito da coligação... me ajuda, Ataíde? Novo Tempo, prefeito. Da coligação Novo Tempo. Ele que é o candidato a vice na chapa do candidato Reinaldo Azambuja. No próximo bloco, continuaremos esmiuçando esse borbulhar político no qual se envolveu o Ataíde Nery com toda a sua história, candidato a vice-prefeito, por sinal muito respeitado, não é? No cenário político de Campo Grande do Estado. Dentro de três minutos estaremos de volta. Aê! Outro pra todo lado!